Música Oi, meu nome é Mariana e eu já estou cobrindo a vigésima desta parada linda que acontece aqui no Parque Parropilha Música Estou aqui no camarim com a Lolita e com a Rebeca Fala um pouco sobre, estou animada? Bora para o show, vai ser tudo gatinha A Parada Livre conta com nove primeiros A Parada Livre conta com nove primeiros